Trinta e três anos de credibilidade. A loja Mapel Store está online. Grandes marcas, ofertas incríveis. Impressoras Brother Mono, duzentos e noventa e nove reais. Multifuncionais Brother Mono, quinhentos e noventa e nove reais. Tudo em até dez vezes sem juros. E tem mais etiquetadoras, rotuladores eletrônicos e suprimentos. Mapel Store. Soluções inteligentes em sistemas de impressão. Mapel Store ponto com ponto BR. Trinta e dois onze zero zero onze. Mapel Store.